Ai, Mãezinha, fala logo, você vai me ajudar a entrar no reality SPB? Jéssica, você passou a vida tentando entrar naquele BBB, né? Agora você me inventa SPB. Isso é remédio de mata-barata, Jéssica. Não! Isso é o reality show mais famoso do Brasil, só pra baixinhos, que vai ser apresentado por Xuxa. A Xuxa? Não, o Xuxa, o nadador. São 16 participantes confinados 16 semanas numa casa de boneca. Ô, filha, você é tão ingênua, meu amor. Você acredita em tudo, né? Olha, Jéssica, eu acho que você tem que arrumar um trabalho, um trabalho mesmo, entendeu? Que é o seu dinheirinho. Mas é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar num reality show, cara. Mas não tô falando de reality show, não. Tô falando de trabalho mesmo. De nove a cinco, sexta-feira de casa de manhã, pego um ônibus lotado. Cara, o que que eu fiz pra você? Tá me desejando uma coisa horrorosa dessa? Que ódio é esse? Namastê. Namastê, Brasil. Namastê, Dubai. Namastê. Epa, babá, nanachá. Epa, babá. Gente, o que é isso? O boneco do voodoo? Jéssica, eu tô tão elevado espiritualmente que eu tô até com falta de ar por causa da altitude. Que amor. Gente, eu fui até ali pra fazer um retiro espiritual, e quando eu volto você já está canonizado. Praticamente, dona Ju. Praticamente. Porque eu sou um discípulo de paipainha e paipainha é maravilhoso. Entendeu? Eu tô conseguindo ler a aura. Olha só, a sua aura tá toda determinada no trabalho. Então, eu cheguei isso, você citou. Eu cheguei determinada a determinar que todos aqui nessa casa trabalhem. Dona Ju, sua aura agora ficou cinza-chumbo. Ficou. Estranho. Achou ruim, Ferdinando? É porque você não precisa colocar tanta energia nisso pra que todo mundo trabalhe. Sei. Foca só na senhora. É, tô focando. Então, no caso, eu vou trabalhar menos e vocês vão trabalhar muito. E eu vou começar pela Jéssica, que vai fazer um currículo maravilhoso e, ó, espalhar por aí para uma entrevista. Ai, meu sonho. Entrevista com Bial. Eu falei de entrevista pra emprego, né, Jéssica? Ai, eu tava pensando assim, de repente se eu der... Hã? Me der um mole, assim, pra Bial, de repente ele arruma alguma coisa na Globo pra mim. Claro. Você pode ser o louro da Ana Maria, né? Vai arrasar de piolho José. Peraí. Opa. Gente. Tô recebendo um troço aqui, hein. Ai, Jéssica. Eu tô recebendo... Tá. Eu dou um recado pra ela, sim. Tá bom. É pra Jéssica. Eu falo com ela. Ela tá aqui do meu lado. Um beijo. Tchau, tchau. Jéssica, recebi uma coisa aqui pra te avisar que algo de grandioso vai acontecer na sua vida. Ai, vai, perdi. Olha aí. Tá vendo, Jéssica? Eu tinha certeza, minha filha, se você se empenhar, você vai arrumar um emprego grandioso. Gente. Olha, vai. Só do reality. Alô? Oi. Hã? Aham. Não. Claro. Obrigada. Ai. Eles amaram o meu perfil. Falaram que eu tenho uma altura equivalente aos participantes. Mas que, infelizmente... O quê, Jéssica? O quê, Jéssica? O quê, Jéssica? Eu passei! Tá vendo, dona Jo? Tá vendo? Alguma dúvida que eu vou ser a nova mãe de Ná? Nenhuma. Eu vou realizar o meu sonho. Isso é a prova que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Obrigada, Jéssica. Obrigada. 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 Ai, filha, não é o trabalho que eu sonhei pra você, mas se é o trabalho do seu sonho, meu amor. Parabéns. O que foi? Logo agora. Logo agora o quê? Não, deixa. Não, não, não. Eu não posso falar. Na verdade, é segredo. O pessoal do reality show não pode saber. Dá licença, gente. Fui. Voa. Voa, Jéssica. Voa. Ela... Ela tá preocupada. Alguma coisa... É porque são muitas emoções dentro de um corpinho tão pequeno, dona Jo. Não, mas eu senti que ela não tava legal. É porque ela pode ser expulsa na primeira semana e ela tá preocupada. Nossa, você tá muito iluminado, hein? Tô mais iluminado que Edi de vagalume, dona Jo. Cuidado, nem olha diretamente pra mim, senão pode cegar com tanta luz. Então, por que que assim, você não aproveita essa luz e leva a minha malinha lá pro meu quarto? Por favor, iluminado. Eu sou um ser evoluído, dona Jo, eu te ajudo. Tá? E ó... Beijos de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão.